Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou Walter Coelho aqui na área, trazendo a seguinte equação. E aí, você consegue aqui encontrar o valor de x desta equação? Para muita gente aqui, é complicado. Mas estou aqui para resolver, beleza? Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Perceba o seguinte, que temos 3 sobre 1 mais 3 sobre 1 mais x. Isso tudo aqui é igual a 2. O que vamos fazer inicialmente? Vamos pegar esta parada aqui, que está embaixo, certo? E vamos trabalhar com isso aqui inicialmente. Observe que tem uma pequena restrição. Por quê? Temos aqui este 1 mais x no denominador desta fração aqui. Já que queremos encontrar o valor de x, quando temos uma fração, o denominador não pode ser igual a zero. Perceba que, se o x for igual a menos 1, este denominador aqui vai ser igual a zero. Vai ficar 1 menos 1, zero. Então, desta forma, o x tem que ser diferente de menos 1. Certo? O x tem que ser diferente de menos 1. Então, vamos lá. Vamos pegar este 1 mais 3 sobre 1 mais x. E vamos fazer o seguinte. Para você trabalhar com isto aqui, perceba que temos este número inteiro aqui, 1, mais esta fração aqui. Então, desta forma, como é que você faz? Você pega este valor que está no denominador e multiplica com este número inteiro aqui. Multiplica. O resultado você soma com o numerador. Ficando assim. 1 mais x vezes 1. 1 mais x. Certo? E este aqui, este resultado, você vai somar com o numerador. Mais 3. 1 mais x vezes 1 deu 1 mais x. E aqui, eu somei com o numerador. Mais 3. Isto aqui, fica sendo o numerador desta fração. E no denominador, você repete este denominador aqui. 1 mais x. Certo? Isto aqui, fica igual. Temos 1 mais x mais 3. 1 mais 3, 4. Então, fica 4 mais x sobre 1 mais x. Beleza. Agora, já fica mais agradável. Então, vamos pegar isto aqui e substituir bem aqui. Ficando 3 sobre... No lugar deste aqui, vamos colocar 4 mais x sobre 1 mais x. Vai ficar 4 mais x sobre 1 mais x. Isto é igual a 2. Certo? Beleza. Olha só. E agora, vamos trabalhar com isto aqui. Como é que faz isto aqui? Você tem alguma ideia? Não? Então, temos aqui uma divisão onde o denominador é uma fração. Vamos colocar aqui. 3 sobre 4 mais x sobre 1 mais x. Quando temos uma divisão onde o numerador ou o denominador ou ambos são frações, você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de 4 mais x sobre 1 mais x fica 1 mais x sobre 4 mais x. Assim. 1 mais x sobre 4 mais x. E isto aqui, você substitui bem aqui. Vamos apagar esta parte. Aí vai ficar... No lugar disto aqui, vamos colocar o quê? 3 que multiplica 1 mais x sobre 4 mais x. Isto é igual a 2. E vamos apagar esta parte aqui de baixo agora. Este 4 mais x que está no denominador aqui, podemos passar multiplicando aqui para o segundo membro. Ficando 3 que multiplica 1 mais x igual a 2 que multiplica 4 mais x. Então, aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Este 3 vai multiplicar cada termo aqui dentro dos parênteses. Assim como este 2 vai multiplicar cada termo aqui dentro dos parênteses. Ficando assim. 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes x, 3x. Igual a 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes x, 2x. Olha só. Agora ficou tranquilaço, né? Vamos pegar os termos que têm x, colocar no primeiro membro. Os termos que não têm x, colocar no segundo membro. Ficando assim. 3x já está aqui no primeiro membro. Este 2x positivo aqui no segundo membro, vamos passar negativo aqui para o primeiro membro. Igual a 8, já está aqui no segundo membro. E este 3, que está no primeiro membro, vamos passar para o segundo membro negativo. Ficando aqui. 3x menos 2x, x. 8 menos 3, 5. Olha só. Encontramos aqui que o valor de x é igual a 5. Desta forma, temos que o conjunto solução é igual a 5. Certinho? Compreendido aí? Beleza. Se você compreendeu, deixe aí o seu like, compartilhe aí com a sua galera. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.